Vem se ligar, vai começar, tá na hora de brincar Tem alegria até, vem sorrir, chama a família, é seu lugar aqui A tarde é nossa, vem pra cá, vem com a gente agitar A tarde é nossa, pode chegar, nosso programa tá no ar Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vindo Estamos começando a tarde é nossa ao vivo Imagens agora na tela do A Tarde é Nossa de Itapema na praia Olha o clima gostoso onde nós estamos em plena terça-feira Não tá ruim não, tá muito bom aqui com o nosso programa E claro, você é o nosso convidado pra ficar até as duas horas da tarde Com muita alegria, muita diversão, claro, e informação Vou mostrar mais uma vez aqui a praia de Itapema Porque o nosso farofa, a nossa Kombi desembarcou Aqui estacionou, na verdade, e nós desembarcamos na praia de Itapema Muita gente aqui, já montamos nossa estrutura Para fazer a brincadeira de hoje do A Tarde é nosso jogo das sílabas Quem será que vai levar 200 reais? E eu quero conversar, claro, agora com algumas pessoas que estão na praia Eu tô vendo uma moça, vem pra cá Oliveira, tô vendo uma moça fazendo uma selfie aqui Vou conversar com ela, ela já guardou o celular, vem cá Eu tava vendo de longe que a senhora tava fazendo uma selfie, é isso? Sim, isso, eu tava fazendo uma selfie com eles porque eu sou seguidores deles Ah, tu acompanha a Tarde é nossa? Acompanho e a... Maricotinha também? Maricotinha também, e todos eles eu acompanho Aí você ficou sabendo que a gente vinha pra cá, você veio pra cá Isso Quer ganhar dinheiro hoje? É, hoje tô pra ganhar dinheiro Tá pra ganhar dinheiro? Tô E a senhora mora aqui, vem cá, meu, não foge, tá fugindo por quê? A senhora é natural daqui de Itapema? Não, eu sou natural de Chapecó De Chapecó, a gente tem que você bater um vento e veio pra cá? É, agora já faz 5 anos que eu tô morando aqui Mora sozinha? Por enquanto sim Não casou ainda? Não, sou separada Não quer casar mais? Quero Ó, pai, então qual o seu nome? Marley Ó, um marido pra Marley Tá aqui, eu tenho mais gente aqui, deixa eu conversar com o pessoal aqui, ó Fica aí, tá, Marley, vai brincar com a gente Qual o seu nome? Sandra Ah, Sandra, cadê a Rosa e cadê a Madalena? Ô, ô, Sandra, você é turista ou eu moro aqui mesmo? Turista É da onde? Ijuí, Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Ijuí Sempre vem pra cá, pra Santa Catarina? Sempre, sempre aqui na minha praia Quem são essas pessoas? Essa aqui é minha neta e essa é minha neta Neta? Você tem neta? Tenho, duas netas Com esse corpão aí, com essa cara, neta Neta, neta Você que não mostra minha filha? Não, minha neta Ô, bó Quem que ela é tua? Vó? Vó Sandra Vó o quê? Vó Sandra Vó Sandra Tem que ser essas duas? Essa aqui, ali é dele Ah, é dele? Essa aqui é tua? Essa é minha neta também Tua neta também? É? Tem filho contigo ou não? Oi? Tem filho contigo? Minha filha não tá aqui Não tá? É minha neta É bom ter neta É ótimo Não precisa ficar controlando tanto É Obrigado, viu Sandra? Imagina, eu que agradeço Tá aí, então eu vou conversar com ela Que tá lá no palco do nosso A Tarde é Nossa Marister, boa tarde, minha amiga Tudo bom por aí? Como é que tá o ar condicionado? Porque aqui tá quente, mas tem uma brisa, tá? Tem uma brisa gostosa aqui da praia Que já já tem brincadeira Vai esquentar, afinal, o nosso farofa Você já sabe Aqui, o calor da diversão contagia, Maria Laércio, olha, eu vou falar pra você Que eu comecei o programa já com inveja Dessa galera na água Dando um mergulho Porque hoje, com esse calorão, gente Olha só como é que tá Itapema agora O pessoal tá aproveitando A criançada tá de férias ainda Tem muitos turistas aqui no nosso estado E o pessoal tá aí, ó, aproveitando Eu confesso que eu queria tá aí O ar condicionado tá gostoso, Laércio Mas eu queria tá aí com vocês, viu? Vontade não falta E, ô, Maria, ô, Maria Eu acho que com esse céu aqui Vai chover Mostra o céu, ô, Oliveira Eu acho que chove, né, Maria? Com esse céu aqui, eu acho que chove, né? Olha, por incrível que pareça, Laércio Na previsão do tempo Diz que vai chover mais tarde, sim, viu? Vai ter trovoadas Ai, meu Deus do céu Temporais de verão Mas e lá pro fim do dia Vai dar tempo de brincar muito De aproveitar aqui na Tarde Anossa A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte De quanto é o prêmio que você vai dar aí hoje Que o pessoal tá querendo saber aqui, ó Do din-din, né? Hoje, 200 reais, Maria Esther Hoje, 200 reais aqui no A Tarde Anossa Tá aí, nada mal pra uma terça-feira Dozentão, né? Pra tomar um sorvete aí na praia Uma água de coco Coisa boa Laércio, então até daqui a pouco Vai preparando o pessoal aí pras brincadeiras Porque a gente vai seguir aqui Direto do palco do A Tarde Anossa Porque hoje é o dia da saudade no Brasil Vocês sabiam? É uma palavra da língua portuguesa Que em outras línguas Não existe uma única palavra capaz De traduzir o seu significado Saudade é uma mistura de sentimentos De perda, de falta, de distância É a lembrança grata de alguma pessoa De algum momento, de alguma coisa Do que será que a gente tem saudade, hein? Como conviver com ela? É o nosso tema do dia Vamos lá Vou apresentar a nossa convidada de hoje É a Milena Cipriani Ela é psicóloga Seja muito bem-vinda, Milena Muito obrigada Vamos falar de saudade, né? Vamos, vamos falar de saudade Quando a gente para pra lembrar de saudade Tem tanta coisa Geralmente a gente lembra primeiro das pessoas Que passaram nas nossas vidas Mas é como eu disse Saudade a gente pode sentir de momentos De coisas mesmo, né? De bens materiais Enfim, coisa que a gente teve Da saudade da escola, né? De quando a gente era mais novo, não é? O que a gente pode dizer desse sentimento da saudade? Todo mundo tem de uma coisa ou outra, né, Milena? Sentir saudade é uma coisa extremamente natural, né? Normalmente a gente tem um pouco de receio com a saudade Porque ela desperta alguns sentimentos como tristeza também, né? Nunca é só saudade Sempre tem alguma coisa junto com esse sentimento, né? Mas é extremamente natural a gente sentir saudade E normalmente ela revela coisas que são importantes pra nós Ah, é? A gente só sente saudade de coisas que são valiosas Que são valores pra nós Coisas que realmente importam Então por mais que seja um sentimento, uma sensação desconfortável Ela fala de coisas que são muito importantes pra nós É isso, você até falou que às vezes vem com outros sentimentos juntos, né? Muitas vezes dá vontade de chorar quando a gente tem saudade de alguma coisa Às vezes a gente fica feliz lembrando de algumas situações Às vezes em conversas, assim, né? Com amigos mesmo, você vai conversando, vai rindo Lembrando de situações engraçadas, por exemplo Mas então isso revela coisas importantes na nossa vida Exatamente E por vezes essa tristeza ou essa reflexão que a gente tem Quando a gente tá com saudade de algo Pode revelar que talvez a gente tá deixando isso um pouquinho de lado na nossa vida atual Então que é importante talvez a gente refletir Bom, o que tinha no meu passado que era tão importante Que me faz lembrar e sentir essa falta Que talvez eu tô deixando um pouquinho de lado Na minha vida atual Que por conta da nossa rotina, desse mundo acelerado A gente vai deixando coisas importantes de lado É isso mesmo Agora que você falou, parece que eu já tava até calculando Que é realmente, faz tempo que eu não faço isso É, exatamente A gente entra num piloto automático E a gente deixa de fazer coisas que deixam a nossa vida significativa Que tornam a nossa vida mais criativa Mais gostosa, mais cheia de entusiasmo E às vezes são coisas bem simples, né? Sabe que antes de vir pro programa eu tava pensando Ai, o que eu tenho saudade? Do que você tem, Miri? Né? E aí, olha só que engraçado Me fez lembrar do pão com frango da escola Olha isso! Porque na minha cidade, lá em Chapecó Ai, Chapecó! O pessoal, né? Que deu a entrevista ali Lá de Chapecó No Bom Pastor, que era onde eu estudava Fazia filas quilométricas pra comer o tal do pão com frango E eu sinto muito saudade disso E era uma coisa tão simples, né? Tão pequena Que às vezes é coisa que às vezes a gente esquece, né? No nosso dia a dia de coisas pequenininhas De tá ali, né? Contemplando no momento presente Então você vai chegar em casa hoje e vai comer o tal do pão com frango Pois é, né? Olha só, a gente sente falta dessas coisas simples também, né? Coisas pequenas muitas vezes, né? Mas que, como você disse, faz a gente relembrar E por que a gente não pode comer um pão com frango de novo? É, por que não? Eu não lembro que foi a última vez que eu comi Foi na escola Muito bom A gente recebeu mensagens do pessoal de casa Porque ontem no finalzinho do programa a gente avisou Que ia falar sobre saudade E o pessoal veio mandando A Daniela Cardoso de Floripa mandou Eu tenho saudade de ter dinheiro Ótimo, ótimo O que tem por detrás do dinheiro que é tão importante, né? O que você faz com esse dinheiro que tá faltando? Exatamente Já traz aí uma outra reflexão também, né? Tem mais mensagem? Vamos ver o que o pessoal mandou? A Daniela mandou do dinheiro Vamos colocar na tela a próxima mensagem que o pessoal mandou de casa Ótimo, tenho saudade de almoçar em família aos domingos Quem mandou foi a Maria de Palhoça Olha só que bacana essa mensagem Talvez a gente possa se perguntar o que tem de importante na família Talvez a conexão, talvez o afeto, o cuidado, né? Assim, preparar um almoço Isso são valores, né? Que são as qualidades do agir Quando a gente fala algo valoroso por detrás da saudade É essa qualidade do agir De eu cuidar dessas pessoas que eu amo De eu estar conectada, de eu estar compartilhando de momentos É, essa coisa do almoço em família Eu acredito que muita gente sente saudade Você falou desse ritmo que a gente vem vivendo De tudo no automático Às vezes passa o final de semana que a gente mal consegue falar com a família Tá fazendo uma coisa, fazendo outra Já tem um compromisso, já tem um evento Quer sair de casa um pouquinho, vai pra praia E a família muitas vezes vai deixando de lado Exato Então às vezes relembrar, reviver E por que não marcar um almoço no domingo com a família, né? Exatamente Exatamente Tem mais? Vamos ver o que o pessoal de casa mandou sobre saudades Eu tenho saudades do Jardim de Infância Quem mandou foi o Salomé de Florianópolis Jardim de Infância, acho que todo mundo sente um pouco de saudade, né, Miranda? Eu acho que é a... Quando eu penso, né? Não sei o que tu sente falso do teu Jardim de Infância Mas dessa coisa do encantamento com as coisas simples, né? De como a vida parecia que tinha um outro ritmo, né? Mas por vezes a gente pode se conectar com esse ritmo mais desacelerado Se a gente também se permite, né? Se a gente entende que isso é valoroso, né? Se isso é importante pra nós Esse desacelerar, né? Desacelerar e voltar pra esses pequenos detalhes, né? É isso Vamos chamar o Laércio Ele tá ao vivo lá em Itapema E ele vai conversar com o pessoal sobre saudade Vai bater um papo com o pessoal lá na praia Eu quero começar sabendo, Laércio Do que é que você sente saudade? Conta pra gente Ah, Maria, eu sinto saudade, por exemplo, do tempo de escola Eu achava muito legal A gente via os amigos todos os dias Hoje a gente vê bem poucos amigos, né? O círculo nosso que brilha bastante Mas eu sinto saudade dessa época da escola É uma época boa, é uma época gostosa Mas eu vou conversar com o pessoal aqui Pra saber se eles também sentem saudade de alguma coisa Vem cá, essa moça aqui, ó Chega mais, Oliveira Qual é o teu nome? Ana Paula Ana Paula, do que você sente saudade, Ana? De estar nos Estados Unidos Nos Estados Unidos? Sim Já foi pra lá? Já Fazer o quê? Eu fui lá pra formatura do meu irmão Que ele fez o terceirão lá Passa quanto tempo lá? Um ano Um ano lá? Sim E por que voltou? Porque tinha que voltar, né? Porque eu tinha escola Mas queria continuar lá? Queria Por que continuar lá? Ah, pra aprender coisas novas Cultura nova Cada coisa é nova Fala bem inglês? Mais ou menos Mas o meu irmão é fluente Como é que se fala tarde a nossa em inglês? Aprende depois me diz Vem cá, qual é o teu nome? Marley Marlene De novo aqui, Marlene Marley 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 eu Marley, né Marley Marley é o nome cachorro Marley Marley Seguinte, me diz uma coisa O que você sente saudade? Eu sinto bastante saudade Do tempo que era pequena Porque as brincadeiras Eram totalmente diferentes Do nosso dia a dia De hoje Não tinha celular Não tinha nada Não tinha celular As crianças se divertiam Com coacinhas de barro Água Essas coisas E a infância era muito mais legal Do que hoje em dia Porque hoje em dia Criam os filhos A maioria com celular E não dão atenção Para os filhos Você tem netos Alguma coisa? Tenho três netos E um com 15 E um com 6 E um menino tem 5 Quando a senhora Está com eles Ou você Deixa o celular de lado? Eles deixam bastante o celular Porque a gente vem para a praia Brincar Fazer brincadeira Jogar botão E daí Isso eu acho bem importante Que as pessoas Os pais Têm que já incentivar As crianças Nas brincadeiras Coisa arada E saudade do tempo Da escola também É bom, né? É, é muito legal A senhora aprontava muito? Eu era bastante conversadeira Aprontava, aprontava Vou falar com mais uma aqui Vem cá Você é a... Sandra Sandra, me diz uma coisa O que você sente mais saudade? Da infância Da infância? Da infância Por que infância? Você foi lá no Rio Grande do Sul? É, né? Sim, gaúcha É, que era tudo mais tranquilo Mais natural Tudo, a gente brincava Com os brinquedos Mas não tinha muita Essa coisa de Internet, né? Um brinquedo As brincadeiras mais sadia Tinha aquele jogo de bola Na rua As crianças corriam Tudo mais sadio Hoje em dia As crianças não têm mais brincadeira As não brincam mais Aquela brincadeira sadia Como eu perguntei pra Marley ali Quando você tá com seus netos O celular fica de canto? Eu peço Eu peço bastante Eu luto Tento lutar sempre Pra eles não ficarem no celular Mas mesmo assim Automaticamente As crianças hoje em dia Todas querem é celular É, né? Tá puxando pro celular Tudo, tudo E tu não pode repreender, né? Tu tem que saber Mas tu tem que estar sempre junto Acompanhar No que que eles estão mexendo O que que eles estão fazendo E aí você sente saudade De uma época que não tinha celular Por exemplo Por exemplo isso Tá bom Obrigado, então daqui a pouco O pessoal vai brincar com a gente Aqui no Atarde Nossa Tem mais gente aqui pela praia Já, já O nosso jogo das sílabas Aqui no Atarde É nosso Eu volto com você Aí, Marister Boa, Laércio Ah, é pra segurar? É pra segurar Não, Laércio Já deu tudo certo Ah, é? Porque ficaram falando, Maria Maria Pode falar É que ficaram falando Segura, segura, segura Segura quem? É que eu tava trocando a pilha do microfone, Laércio É por isso Mas já deu tudo certo Ah, entendi Agora entendi Entendi, entendi Maria, vou entregar direitinho pra ti então Eu volto com você aí no palco da tarde É nossa, Maria Muito obrigada, Laércio Muito obrigada O pessoal sente saudade A gente viu muito da infância E enquanto a gente assistia A Miliana tava me falando Que a gente sente saudade Muitas vezes não é daquela atividade Ou daquele momento E sim do valor daquele momento Do que que você sentiu Do sentimento Não é isso? Isso, né? Na verdade Não é o sentimento em si Mas é a qualidade do agir Ou seja Quando ela fala sobre sentir saudade De aprender coisas novas O valor por detrás é a curiosidade É o conhecimento Então é o agir como uma pessoa curiosa É o agir como uma pessoa exploradora Então é a qualidade do agir E aí a gente pode resgatar isso Que a gente sente saudade No comportamento Em ser uma pessoa Que a gente foi quando era criança Uma criança Uma pessoa exploradora Criativa Curiosa Que é uma coisa que a gente perde com o tempo Vai esquecendo muitas vezes Até que era uma pessoa curiosa no passado Exatamente Agora tem a questão de pessoas que sentem saudade demais Tem gente que o tempo todo tá falando da saudade E que acaba vivendo muito no passado Ah, porque antes era assim Antes era assado Se torna uma pessoa até negativa muitas vezes Com o presente Que não vai dar certo Enfim O que a gente pode falar sobre essa saudade Que as pessoas vivem demais às vezes A gente pode falar que é como se a atenção dessa pessoa fosse inflexível Ela tá presa lá no passado E aí ela se Ela tira a responsabilidade de construir a vida que ela realmente deseja viver Porque quando ela fica assim Ah, no passado era bom Ela perde a oportunidade de hoje construir Então fazer aquilo que era prazeroso no passado Que era significativo Porque aquilo que a gente fazia no passado A gente pode fazer hoje Então, ah, eu sinto falta da escola Daí, ah, eu sinto falta das brincadeiras Eu sinto falta de aprender Mas por que hoje tu não é um adulto que brinca Um adulto que explora Um adulto que atende aquilo que era importante no passado Aí é mais fácil Mais fácil, vou falar entre aspas Porque às vezes as pessoas não têm consciência Tirar essa responsabilidade de construir a vida que elas realmente desejam ter Então elas ficam presas nesse passado É isso E acaba se tornando até uma pessoa chata Muitas vezes, não é? Que fica só falando Ah, que era assim Que era assim Você fala Tá aí agora Vamos tentar fazer isso agora Exato Exato No presente também Tem mais mensagens aí do pessoal de casa que tá chegando Pra gente dar uma olhadinha sobre saudades Ó, o Guilherme de Palhoça Eu tenho saudade dos meus avós Era o meu porto seguro Ah, eu também sinto saudade dos meus Saudade, né? Dos avós Aqueles velhinhos fofinhos Exato Eu até tava pensando A primeira coisa Quando me perguntaram assim Do que você sente saudade? Eu sinto saudade das receitas da minha avó Da comida Comilança que ela fazia Aquela comida de domingo O sagu da minha avó O bolo da minha avó Eu acredito que muita gente sente saudade disso, né? Porque a culinária tem muito disso, né? A gastronomia tem essa memória afetiva Que faz a gente voltar, lembrar e sentir muita saudade, né, Helena? Tem mais? Vamos ver Mais mensagem aí do pessoal de casa A última Eu tenho saudade de viver amores sem medo de me arriscar Ei, Maria Lúcia de Joinville Eu tenho uma pergunta pra Maria Lúcia, né? Eu quero perguntar pra ela assim Se ela não tivesse esse medo de se arriscar E esse medo, né? De tentar novos amores O que ela estaria vivendo da vida dela? Se ela não deixasse o medo de falar mais alto O que tu tá deixando de perder, Maria Lúcia? Por ter medo de se arriscar Fica a perguntinha pra ela Fica a reflexão pra gente encerrar a nossa entrevista O nosso bate-papo aqui Então o que vocês estão fazendo Pra ter tanta saudade assim? Que tal trazer um pouquinho desses valores pra esse momento? Não é, Milena? Exatamente Obrigada pela sua participação Obrigada a você Muito bom Foi um prazer Vamos chamar o Laércio, gente? Vamos brincar? Porque o Laércio tá lá em Itapema Vocês viram? Tá lá naquela praia Naquele dia lindo, maravilhoso Com aquele marzão E hoje tem brincadeiras por lá Laércio, cadê você? Nem tá me ouvindo O Laércio não está me ouvindo Tava ali ele, pensativo Com aquele marzão no fundo Ele tá bem aéreo, né? Tá bem A hora que tiver com o Laércio prontinho aí no ponto Aí a produção me avisa aqui Lembrando, gente Que na semana que vem Nessa quinta ainda, né? Quinta-feira Só me confirma aqui, produção Nessa quinta a gente vai estar com o Farofa em Laguna Então quem estiver pela região Quiser brincar com a gente também Ganhar prêmios Aparecer aqui na telinha do SSSBT É só aparecer lá na praia do Mar Grosso Que o Laércio estará por lá Com as nossas brincadeiras E também com muitos prêmios Tá? Quinta-feira agora Em Laguna Daqui a pouquinho o Laércio chegou Estamos Agora o Laércio consegue me ouvir? Agora você me escuta, Laércio Bottega Direto de Itapema Pra gente brincar? A gente quer brincadeira nesse programa? Agora sim, o Marister Tô lhe ouvindo É que a Vera Bonfonte engalhou no cabo Aí desligou sem querer Mas enfim Nós estamos aqui em Itapema Como você já sabe Afinal É o nosso Farofa Circulando Santa Catarina E a gente vai brincar agora Do jogo da sílaba Vamos mostrar os participantes aqui Quem vai levar do Zentão? Lembrando São seis participantes É por eliminatória É um contra o outro Chega mais aqui, Oliveira Pra gente começar a nossa brincadeira O balde tá preparado, Lu? Então segura o balde já Porque aqui é assim, ó Errou Levou água na cabeça, tá bom? Sim, sim Vamos lá, levanta a cabeça aí Vamos lá Ó, eu quero sílabas, tá bom, gente? Por exemplo A pessoa pedir uma sílaba com C-R-O Não, perdão É C-R-O É crocante Entendeu? E por aí vai Se for C-O É corda Não, corda não Não pode Entendeu? Vamos lá então Brincar? Vamos lá então Eu quero Palavras Palavras Que comecem com a sílaba Fá F-A Fá Fada Fada, muito bem Família Família, muito bem Farofa Farofa É isso aí Faca Faca, muito bem Farinha Farinha, muito bem Favorito Favorito, aí, vai lá Farofa Já foi Água nele Pula Vai lá, senta aqui, meu bem Agora você Agora Eu quero Palavras Que comecem com C-O Co, tá? C-O Não R, hein? Vai lá C-O Vai Não, corda não é Vai lá Água nela Não é Não é Senta Vai lá, senta Agora eu vou continuar por aqui Vai lá Eu quero Palavras Que comecem com N-O No N-O Valendo Nome Nome, nome, ok Agora, vai Vai, vai Não Não sei, cara 3, 2, 1 Nova 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 Ah, é Ufa O N-O Noite Noite Agora eu fiquei na dúvida Não, né? Não, né? Não, né? Água nele Sai Noite Noite Não 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 Noite É Senta de novo Tá senta com o No É, exato Olha, vem pra cá Que rolo Vocês ficam me atrapalhando aqui Ela também me atrapalhou Mostra ela aqui, Oliveira Mostra ela aqui, ó Mostra ela aqui Ela falou que não valia Valia, valia Ali, ó Vem cá Volta Separa ou não separa? Que rolo que deu agora? Não separa Que rolo? Eu gosto disso porque dá rolo Dá rolo Hã? É No I T No 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 Como é que você para? Não Como é que você para? No No Então Hã? Então Hã? Sai Hã? Vem pra cá, Oliveira Vamos lá Ficou Uma, duas, três Aqui, né Tô orbitando com a pequena ali, ó Que eu não vou te dar sorte Vai lá Eu quero palavras Ih Ai, que rolo Eu quero palavras Que comecem com A sílaba Tá Tá Eu quero tá Tá Tatiana. Tatiana, tá certo. Tatu. Tatu, tatu, ok. Calma aí, tartaruga. Tartaruga, não, água nela, água nela. Agora sai. Bom, vem cá, agora, qual o seu nome? Sandra. A Sandra e a? Ana. Sandra. Sandriana. A Sandra é da onde? Do Rio Grande, né? Juiz. E você? Santa Catarina, concorda. Então nós temos uma gaúcha contra uma catarinense. A catarinense leva ou a gaúcha leva. Ou a gaúcha leva ou a catarinense leva, tá bom? Sim. Boa sorte. Obrigada. Vamos lá. Agora, hein, vai lá. Eu quero uma palavra que comece com V-A. Vá. Valendo. Vaca. Vaca. Vanessa. Vanessa. Vassoura. Vassoura. Não, não. Água nela! Água nela! Ah, não! Ganhou a catarinense! Vem cá, vem cá. Vem cá. Ganhou. Ganhou dozentão aqui na tarde a nossa. Você é de qual cidade? Concórdia. Concórdia, lá no oeste do estado. Hã? Lá do oeste do estado. Isso. Tá quanto tempo aqui no litoral? Tem quatro dias. Quatro dias? Fica até quando? Até dia dez. Vai gastar o dozentão, né? Vou. Ai, meu Deus do céu. Tá, então, obrigado pela participação, tá bom? Obrigado a todos que participaram aqui do nosso Farofa do A Tarde. É nossa, Maristel. Que confusão, hein? Que confusão é essa brincadeira, mas eu gosto. Eu gosto. É bom quando dá confusão, quando o pessoal fica todo enrolado aqui. Esse é o clima do Farofa. É o calor da diversão que acaba contagiando. Eu volto com você, Maria. Não, esse povo, eu já falei, gente, não faz essa história de sílaba. Coloca duas letrinhas. N, O, N, O. Aí eles inventam a história de querer fazer separar sílaba. Aí acontece isso aqui ao vivo, vocês viram? Laércio, você que inventa moda, viu? Agora você paga o pato aí também. Tem que separar sílaba ao vivo, viu? Só que acontece. Daqui a pouquinho a gente volta pra Itapema. Na quinta-feira, quero lembrar vocês aí de casa, estaremos com o Farofa em Laguna. Então, se você estiver pela região, se quiser brincar com a gente, ganhar prêmio, aparecer aqui na nossa telinha, é só aparecer na Praia do Mar Grosso, que o Laércio vai estar lá com as nossas brincadeiras e muitos prêmios. Vamos ao intervalo? A Tarde é Nossa já volta. Estamos de volta com a Tarde é Nossa desta terça-feira. Eu quero lembrar vocês que ainda está acontecendo a votação pra escolher a primeira finalista do concurso Mini Rainha do A Tarde é Nossa. Na última sexta-feira, ó, essas duas fofas aqui se apresentaram, a Ana Luíza e a Lavinia. A Ana Luíza teve 90 pontos, a Lavinia teve 89, diferença, gente, de um pontinho. Então, a votação no site agora, ela é decisiva, porque quem for a mais votada no portal SCC10 vai levar 10 pontos. E a menos votada leva 5 pontos. Por isso que a sua participação não é tão importante, né? Acesse o QR Code, ó, que está aparecendo aqui embaixo. Aí vocês podem entrar lá e votarem muito. A votação fica aberta até o dia, até quarta-feira. Amanhã, meio-dia. Então, o resultado, olha só, a gente já vai falar amanhã aqui no programa. Lembrando vocês que na sexta-feira agora, a gente vai ter a segunda classificatória do concurso da Mini Rainha. E a grande final do concurso é no dia 9 de fevereiro, que é na outra sexta-feira ainda. Então, ó, vai lá pro nosso portal, vota, porque amanhã a gente já vai trazer o resultado dessa primeira classificatória. Beleza? Vamos seguir aqui com a tarde é nossa. Tem um acerto e ganho. Produção, vamos colocar na tela as dicas? Hoje já vai ter uma dica nova. Olha aí, ó. Homem usa, usa em casa, tem colorida, usa no banheiro e, opa, olha a nova aí. Usa na cozinha. Ó, já dá pra eliminar bastante coisa aí, né? Agora usa na cozinha. Lembrando que está acumulado em R$280,00. Já tivemos alguns palpites aqui. O pessoal já falou de escova de dente, o pessoal já falou de carteira. O que será em homem usa, usa em casa, tem colorida, usa no banheiro e usa na cozinha. Valendo R$280,00, vamos atender? Vamos ver. Boa sorte! Alô? Oi! Oi, quem fala? É a Luísa. Oi, Luísa, você fala da onde? Chapecó. Chapecó. Olha, a nossa entrevistada era de Chapecó, agora você de Chapecó só está dando Chapecó aqui na Tarde é Nossa hoje. Tudo bem com você? Tudo certo. Luísa, tudo ótimo. Graças a Deus também. Me diz uma coisa, você pegou as dicas que eu passei? Oi? Pegou as dicas? Peguei, peguei. Então vou pegar aqui a bolsa, a bolsa da Vera Bonfante, a nossa diretora, está aqui. Homem usa, usa em casa, tem colorida, usa no banheiro e usa na cozinha. Valendo R$280,00, qual é o seu palpite, Luísa? Meu palpite é toca de banho. Toca de banho. Homem usa, usa em casa, tem colorida, usa no banheiro e usa na cozinha também. Faz todo sentido, Luísa. Será? Será que é uma toca? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, boa sorte pra você. Produção, é uma toca de banho que tem aqui na bolsa da Vera? Não, não é. Não, ai Luísa, não é. Tá aqui dentro, ó gente, eu já falei pra vocês que é levinho, hein? É levinho. Ah, sem problema. Ah, não tem mais. Obrigada, viu, pela sua participação, Luísa. Continua tentando, tá? Obrigada a vocês, beijo Maria, beijo a Laércio e a Maricotinha também. Um beijão, ela tá viajando, mas um beijo pra ela. Um beijo pra ela, pode deixar que a gente vai passar o seu recado. Um beijo pra vocês aí em Chapecote. Tchau, tchau. Valeu, valeu. Tchau. Opa, e foi. Não foi dessa vez, então acumulou em R$300,00. É isso, né? R$300,00 a partir de amanhã aqui no Acerte e Ganho. Vamos de fofoca agora, é isso? Bafafá? Vamos lá, então. Mas eu tenho que chamar ele, né? O maior fofoqueiro desse programa, quando a Maricotinha não está, é ele, Laércio, que tá chegando aqui pra fofocar junto comigo. Bora fofocar, Laércio? Vamos, Maria. E eu direto aqui da Fran com o pezinho na água. Ai, que delícia. Eu queria tá fofocando igual você, confesso. Vamos lá, eu vou começar com um assunto, gente, muito triste. Pra gente fofocar hoje. Vocês viram que morreu a atriz Jandira Martini, 78 anos de idade? Olha ela aí, ó. Ela lutava contra um câncer no pulmão. A informação foi dada pelo amigo Marcos Caruso. Na televisão, a Jandira já fez diversos papéis marcantes, como na novela Eram Os Seis, exibida pelo SBT em 1994, dando vida à personagem Genu. O Marcos, com quem contracionou na novela, tinha uma amizade de 40 anos com a atriz e lamentou a morte da amiga com um texto, dizendo que ela era sua mestra e que ele se sente demolido com a sua partida. Foi essa palavra que ele usou. Nossa, eu lembro dela em várias novelas, assim. Você lembra dela, Laércio? Lembro. Eu lembro dela em Éramos Seis. E lembro também dela, Maria, acredito que muita gente vai recordar também, em O Clone. O Clone? Ela fazia um personagem muito próximo ali da Jade. Ela via o futuro na Borra do Café, na novela O Clone. Fez muitos personagens. Fez também A Mãe da Sol, na novela América. Enfim, várias novelas ela fez. É uma baita de uma atriz, né? A gente acaba perdendo. E também a teledramaturgia perde uma atriz como essa, desse quilate, né? A Jandira, que acabou nos deixando ontem, né? E como você disse, a notícia foi dada pelo Marcos Caruso, que trabalhou por anos com ela. Muito amigo dela. Amigo há 40 anos, praticamente, né? Uma amizade longa ali. E ele sente, todo brasileiro que aprecia a teledramaturgia, também sente, Maria. É isso, né? Fica aqui os nossos sentimentos, né? Toda a família, os amigos. Tá aí, mais uma perda pro câncer, né, gente? Câncer de pulmão. Olá, Elcio. Eu sei que você tem uma fofoca boa aí envolvendo a família da Marília Mendonça. Pois é, Maria. É uma coisa que vem desenrolando desde a semana passada. É a polêmica entre a família da Marília Mendonça e uma cover. Eu vou explicar pra você aí de casa. Bota imagem na tela aí do A Tarde é Nossa. É que a mãe e o irmão da cantora, da Marília Mendonça, eles estão mandando umas indiretas, bem diretas, podemos dizer assim, pra Lorena Alexandre. É que ela gravou uma reportagem, que foi ao ar no final de semana. E aí, após a matéria, a mãe da Marília, a Ruth, ela falou na internet que tem muitas mulheres que se parecem com a Marília, menos essa. Ela não acha ela parecida em absolutamente nada com a Marília Mendonça. E a reportagem dizia que ela era muito parecida, a voz, tudo. E muita gente achou que não, não parece, não tem nada a ver. Claro, alguns objetos que ela acaba usando, como óculos, a roupa, acaba lembrando, mas nada, nada parecida que as pessoas comentam. E essa não foi a primeira vez que a família da Marília Mendonça, da cantora, se posicionou contra os vídeos da Lorena. O irmão da Marília também falou sobre o assunto, não aprova esse trabalho de cover. Ele falou, até ironizou, cover, mas cover oficial. E isso está dividindo as pessoas na internet, né? Pode, não pode, é legal, não é? Porque é aquela coisa, né, Maria? Cover sempre existiu, sempre existiu. Agora, alguém igual de fato, como a pessoa era, não tem, né, Maria? Tem. Não, não tem como. É isso que eu ia dizer pra você lá. Sempre existiu cover, né? E o cover, ele lembra a pessoa, tenta cantar da mesma maneira, né? No caso de cover, na música. E, realmente, eu olhando a imagem dela aqui, eu estou achando ela muito parecida com a Marília Mendonça, né? Eu confesso que eu não escutei ela cantando ainda. Mas de físico, né, da questão estética, ela é muito parecida. Pelo menos nessa foto que a produção colocou aqui. Agora, a família tem o direito de se posicionar, né? Se é parecida, se não é. Agora, ironizar, né? Eu achei que o irmão ironizou, assim, de uma forma que não foi muito bacana. Ah, então eu pareço o Caio Castro, se ela parece a Marília Mendonça, né? Porque acaba desrespeitando o trabalho dela como artista também, você não acha? Sim. É porque o trabalho do cover é um trabalho muito legal. Só que tem que ver também até onde você vai com isso, né? Dependendo do valor que você está lucrando com isso, existe um repasse. A gente já citou alguns casos aqui numa tarde a nossa, mas esse está vindo à tona porque da última semana pra cá o que vem se falando muito na internet é esse caso, dessa cover da Marília Mendonça. Até porque é uma morte muito recente, né, Maria? 2021. Estava aí atrás há pouco tempo. Uma artista que estava no auge da sua carreira. Estava decolando, estava voando muito. E aí acontece de que vir covers por aí, né? E como eu disse, cover sempre existiu e sempre vai existir. Aí só que precisa, claro, de um entendimento entre a família e a pessoa que faz o cover do artista. Nesse caso, a família da Marília Mendonça e também a cover que faz a Marília Mendonça. É isso, é isso. Eu concordo com você, Laís. Tem que ter um entendimento ali das partes, né? Segundo ela, ela está pagando todos os direitos, né? Então ela está fazendo da forma correta, legalmente falando, né? Agora, Laésio... Exato. Se ela está pagando, se ela está pagando, se ela está fazendo tudo corretamente, não tem por que não exercer essa função de cover. Ela não está fazendo mal pra ninguém, né? Não está fazendo mal pra ninguém. Mas, ô Maria, agora aproveitando e falando ainda da Marília Mendonça, a cantora que faleceu, a gente sabe, nesse trágico acidente de avião em 2021. Olha só essa história. O ex-namorado dela, o Murilo Rufi, que é pai do pequeno Léo, filho do casal, ele quase teve uma tragédia em sua vida. Olha só. O avião que o cantor estava em manutenção caiu em uma vala do aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia. Mas, felizmente, o cantor não estava na aeronave e ninguém se feriu. Ou seja, foi só o avião do cantor. Aí agora você fica pensando, que coincidência, né, Maria? É, situações envolvendo avião, né? Ô Laércio, chega a arrepiar até essa história, né? Porque, como você disse, um acidente recente envolvendo a mãe do pequeno Léo, agora o pai do pequeno Léo quase se envolve também num acidente envolvendo avião. Que coisa, né? É muita coincidência mesmo, né? A gente fica até meio indignado com a história. Vamos para o próximo bafafaco lá. Mas tem mais, sofoca? Tem mais, tem mais, tem mais sofoca. Imagina enxergar, gente. Olha essa história. Tudo embaçado por dois dias. E o motivo eu vou contar para vocês. Cola de cílios. Olha essa aqui. Foi o que aconteceu com a Regina Cazé. Ela trouxe esse assunto à tona esse mês nas redes sociais. Mas esse caso aconteceu em dezembro do ano passado. A atriz, ela revelou ter tido problemas com uma cola de cílios. Ela tinha feito um evento ali de horas, né? Onde foi aplicada uma cola de cílios que entupiu todos os canais lacrimais, parando de lubrificar. E aí um pedaço da cola grudou na córnea, gente. Olha essa história. Provocando uma lesão no local. Foi muito tenso. E a Regina ainda falou que chegou a ir cinco vezes ao médico e que ele afirmou que o caso era grave. Mas, felizmente, reversível. Pensa, ela ficou dois dias enxergando embaçado, tudo embaçado, por conta da cola de cílios. Eu, hein? E eu uso cílios postiços às vezes aqui também, Lerz. Que medo. Aliás, Maria, é um assunto para a gente falar na tarde a nossa. Exatamente. Porque a mulherada que acompanha o programa, parte da mulherada que acompanha o programa, usa cílios postiços e tem que ver como colocar, né? Quais os cuidados. Tomar um assunto bem legal para a gente tratar aqui no nosso programa. Mas, Maria, eu já quero avisar o pessoal aqui da tarde a nossa que a gente vai estar em Laguna na quinta-feira, no sul do estado. O pessoal estava pedindo, vem para o sul, vem para o sul. Nós vamos para o sul. Então, quem mora em Tubarão, Capivari, Imbituba, ali ao redor de Laguna, se prepare para participar do nosso programa na quinta-feira, direto de Laguna. Vai ser lá no Mar Grosso, um lugar bem conhecido da região sul ali. O pessoal aproveita muito a praia. Então, todo mundo, na quinta-feira, todos os caminhos levam direto para Laguna, no Mar Grosso. É o nosso farofa, o calor da diversão, Marister, contagia. Muito bom! O convite está feito. Lembrando vocês aí de casa de votarem na mini rainha, né, Laércio? Porque está rolando lá no SCC10. Então, o pessoal tem que entrar lá porque o resultado pode mudar, gente, com o seu voto. Está aí a Ana Luíza e a Lavinia. SCC10.com.br. Entra lá e participa também. Amanhã, aqui no A Tarde é Nossa, a gente vai ter muita brincadeira. A gente vai ter um show de mágica. É isso, né? Ao vivo tem ainda brincadeira, tem a Sete Ganho, valendo 300 reais. Tem também muito bafafá, muita coisa boa. Será que amanhã, Laércio, a gente consegue dar uma espiadinha lá na Dona Maricotinha de novo? Vamos espiar porque o que ela está fazendo? Porque a Dona Maricotinha está aprontando nas férias e a gente vai ver amanhã. Então, está bom, Laércio. Um beijo para você. Bom retorno aqui para Floripa. Manda um beijão para todo mundo aí em Itapema. Amanhã estaremos de volta ao Mi 15, esperando vocês aí de casa. Beijo! E, ó, beijo! E aí E aí E aí E aí E aí